Fala aí galerinha massa do YouTube, tudo beleza? Vou ver aí na área mais uma vez. E hoje galera, vamos falar sobre quais seriam os sintomas de uma vela de ignição que precisa ser trocada. Continua com a gente aqui no vídeo, tá certo? Uma das peças que costuma ficar tão esquecida é a vela de ignição, apesar de custar tão pouco. Mas porém, ela pode te trazer um problema enorme no funcionamento do seu veículo. É muito importante vocês, a cada 10 mil quilômetros ou até 12 meses, fazer uma inspeção nas suas velas de ignição. Porém, terá que ser verificado no manual do seu veículo o tempo de troca, tá ok galera? As velas de ignição são componentes que sofrem desgaste com seu funcionamento. Além de ser a única peça que fica dentro da câmara de combustão, que é fácil de remover e instalar. Com a inspeção da vela, você consegue verificar e saber como anda o desgaste das velas de ignição. E também fica fácil de você verificar como anda o funcionamento do motor do seu carro. Por exemplo, se você tiver com um motor que estiver queimando óleo, na inspeção da vela você consegue identificar. Se você estiver utilizando um combustível de má qualidade, na inspeção da vela você também vai conseguir identificar. É um motor falhando, problema no desempenho do seu veículo, dificuldade nas partidas e até excesso de consumo de combustível. Apesar de meio monosprezada, a vela de ignição tem um papel fundamental no seu veículo, pois é ela que faz sair aquela faísca responsável pelo processo de combustão que vai fazer o seu motor funcionar. Caso não queira fazer a troca do componente, o que será que pode acontecer? Vou mostrar a vocês, mas enquanto isso, se inscreva aqui no canal. Aqui toda semana tem vídeo novo, indo ao ar para vocês, tirando várias dúvidas de todos os nossos inscritos. Lembrando, é muito importante você ser inscrito aqui no canal, para que possa chegar até a nós a sua dúvida. Muita gente ainda comenta nos nossos vídeos, mas não se inscreve no canal. Aí fica difícil da gente conseguir entrar em contato com essa pessoa, pois muitas das vezes o comentário fica perdido na plataforma. E quando você se inscreve, o YouTube envia diretamente para o nosso e-mail o seu comentário. Então, é muito importante que você se inscreva para tirar todas as suas dúvidas, tá certo galera? Lembrando, é muito importante você ativar o sininho de notificação, porque só assim, assim que nós postarmos os vídeos, o YouTube vai enviar para você os nossos vídeos, assim que for ao ar. Tá ok? Pois bem, eu vou lhe dar um motivo enorme para você fazer a troca da sua vela de ignição, porque quando ocorre o desgaste da vela de ignição, o que acontece? Ela aumenta a tensão do centelhamento, fazendo com que ocorra várias falhas, tá certo? Que por muitas vezes não são perceptíveis ao usuário do veículo. Mas, o sistema de ignição percebe, causando pequenos códigos de avaria, podendo até mesmo acender a luz no painel de advertência. Pois o pior tá com o vinho, porque esse combustível que não vai ser queimado na câmara de combustão, vai passar para o sistema de escapamento. E no escapamento, tem o catalisador, aonde é uma peça que é muito cara, e esse combustível não queimado, vai acabar danificando o seu catalisador. Fora o aumento de consumo do seu veículo. Se não for feita uma revisão preventiva no seu veículo, você pode sobrecarregar a vida útil dos seus cabos de vela e também da bobina de ignição. Falando em cabo de vela, eu vou deixar aqui um card aparecendo, aonde eu tenho um vídeo mostrando a sequência dos cabos de vela. Se você ainda não consegue identificar como é que coloca no seu motor os cabos de vela e na bobina, vou deixar esse card aqui aparecendo, tá certo? Lá no vídeo a gente mostra a sequência certinha como você pode fazer. Atenção ao trocar as velas, várias delas podem se encaixar perfeitamente no cabeçote, mas se tiverem fora da especificação, pode causar grandes problemas no motor. E aí galera, gostou do nosso vídeo? Deixe o seu comentário, tá certo? Dizendo o que mais te chamou a atenção nesse vídeo e o que poderia ficar melhor para você. Lembrando, tire suas dúvidas deixando o seu comentário. Mas é muito importante, se inscreva no canal para que a sua dúvida possa chegar até a nós, tá certo? E compartilhe nossos vídeos aí com seus amigos, o grupo do WhatsApp, Instagram, Facebook e siga a gente em nossas redes sociais. Valeu galera! Deixe o like que é importante para a gente, valeu? E aí E aí E aí Amém.